Pensando em mudar a sua sorte? A Lagoa Loteria é o lugar certo para você apostar e pagar as suas contas. Água, luz, telefone e boletos, além de serviços da Caixa Econômica Federal. Aposte a sua sorte na Quina, Mega e Loto na Lagoa Loteria, na Avenida Cis Brasil, bem pertinho da rodoviária. A Lagoa Loteria Estão fazendo uma analogia com o processo que o nosso país passou e que nós, do Partido dos Trabalhadores, não compactuamos. E o senhor acha que realmente isso que aconteceu é um espelho de Brasília, é uma tentativa de golpe, que é a palavra que tem sido usada em Brasília, é uma tentativa de golpe pós-eleição aqui no nosso município? Concordo, porque esse momento que nós passamos agora é de reconhecer a vontade popular, o resultado das urnas e trabalhar em prol do município. Nós tínhamos uma posição de ser oposição ao atual prefeito, tínhamos uma candidata que nós defendíamos, mas nem por isso nós nos baseamos em uma denúncia que para nós hoje já está superada. Nós entendemos que agora temos que olhar para frente e olhar para o município de etapas como um coletivo entre os partidos, entre as pessoas que querem o bem do município. Música Música